Quem aí acha que rádio relógio não existe mais? Eu vou mostrar para vocês que existe sim e que a plataforma Tuya tem aí para vocês Wi-Fi, rádio AM e FM, tem aí uma pequena luminária e uns outros detalhes legais aí que de repente pode ser interessante para você. Então vamos para o vídeo que eu vou contar aí sobre esse produto aqui. Desligar a luz do rádio relógio. Ligar a luz do rádio relógio. Claro, ligando a luz rádio relógio. Fala galera, antes de eu falar sobre o rádio relógio, se é a primeira vez que está aqui no canal, já pense em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue lá no meu Instagram porque eu posto coisas novas todos os dias. E se já gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like aí que você me ajuda muito. Mas então, vamos falar aqui sobre esse aparelhinho que é sim um rádio relógio, né? Um despertador para você colocar ali do lado da sua cama e ser acordado com o som dele. Então eu estou até rindo porque são produtos que a gente praticamente nem acha que vai mais existir no mercado, né? Até porque se a gente tem um Alex, um Google Assistant, eles fazem esse papel aí de despertador para a gente. Mas aqui é o seguinte, ele é Wi-Fi 2.4, funciona na plataforma Tuya, então a gente vai ver aí mais para frente que dá para ser integrado com outros produtos. Além disso, tem rádio FM, aqui nessa parte superior ela tem uma luminária que tem seis cores diferentes. Cuidado para confundir que não é um RGB, tá? Porque o RGB ele vai fazendo a mistura de cores. Aqui não, só tem exatamente seis cores, né? Que seriam aí verde, azul, vermelho, laranja, rosa e um azul claro. Além de ter ali o amarelo tradicional que seria uma luz mais quente para poder não te incomodar à noite e te ajudar na hora de dormir. Além disso, ele tem dois modos de despertador e um modo que seria para a gente dormir, né? O modo soneca. Eu vou explicar para vocês quando eu chegar lá na interface do aplicativo, porque tudo que tem aqui nele dá para ser controlado direto pelo aplicativo. E também ele tem aqui em cima vários botões físicos que você também pode fazer essas configurações. Além disso, na parte inferior ele tem um display, né? Onde mostra a hora e tem algumas outras funções. Não é um painel nem de LCD, nem de TFT. É só um painel simples. Ele pode ser alimentado através de um cabo micro USB, né? Que já acompanha o cabo e uma fonte. Além disso, pode ser utilizado também duas pilhas do tipo AA. E aí, isso é importante, porque como é um produto, né? Um rádio relógio, é interessante para que você não perca a hora. Porque se acabar a luz naquele momento, né? Ele vai continuar com bateria e vai despertar normalmente, né? Porque ele tem essas duas pilhas do tipo AA aí para backup. Esse display, ele tem três modos de intensidade, né? Que seria fraco, médio e alto. Primeiramente, né? Uma das coisas que eu tenho que falar é que o teste que eu fiz com o FM não foi dos melhores, porque ele usa uma antena aí muito simples. Então, eu não percebi aí uma qualidade boa nessa captação. E acabou que as rádios ficaram com muitos chiados. Mas então, vamos aqui para o aplicativo, que é melhor para a gente mostrar os recursos dele. Tenho vários produtos aqui. E se a gente procurar, ele é aqui o primeiro, o rádio relógio. A primeira opção é para a gente ajustar as horas dele. Então, você pode selecionar ou manualmente, ou mandar sincronizar aqui. Tem também a intensidade do display. E tem aí, colocar em formato de 24 horas ali, aquele relógio. Depois, tem aqui a opção da luz. E aquilo que eu comentei, né? Não RGB. Você pode ver que não tem ali aquele tanto de opções para você selecionar uma cor. Só tem as seis cores principais aí. E aqui é uma opção, né? Para mudança automática de cores. Você pode selecionar qual o tempo aí que ela vai fazer essa mudança. E aqui tem a opção para ele ficar alternando as cores automaticamente. E aí, a opção de rádio. Você pode selecionar, ó. Tem aqui o volume. Você seleciona a estação, né? Dá um play. Ele já muda aqui para a rádio. Você pode alternar aqui para ele procurar. Tem embaixo um alto scan. Então, se você marcar, ele vai localizando aí as estações automaticamente, ó. Continuando. Eu tenho duas opções para alarme. Então, se eu ver aqui, alarme 1. Se eu entrar, tem qual o horário daquele alarme. Tem aqui, qual vai ser a forma de repetição, duração do alarme, o modo do alarme. E aí, ele tem vários modos. Seria aqui, ó. Luz mais um som, porque ele tem vários sons específicos. Só a luz ou só um som. Embaixo, você pode escolher quais os sons que ele vai tocar naquele momento do alarme. Ou então, por exemplo, ali, a própria rádio FM. E aqui tem várias outras opções, como duração do nascer do sol. Por quê? Ele vai simulando isso aí, né? A luz vai aumentando gradativamente nesse período que você escolher aqui. Ou, por exemplo, 30 minutos. E aqui tem o modo de dormir. Que se eu entrar aqui, você vai ver que tem as opções. O modo de dormir, ele vai tocar uma música e vai ficar ligado a luz também, né? Pra você ir escutando aquilo ali, até você pegar no sono. Qual o som que ele vai ficar tocando? Tem aqui, qual o volume, né? A intensidade ali do pôr do sol, nesse caso, como é pra dormir, ele vai diminuindo a luz até ela apagar totalmente. Se a gente vier em automações, então eu venho aqui em inteligente, adicionar. Vamos procurar aqui, então, primeiro ele nos gatilhos. Então, quando o status do rádio relógio. E aqui a gente, então, já vê, né? Que tem muitas opções pra utilizar como gatilho. Infelizmente, algumas não estão traduzidas, né? Estão em chinês. Mas a gente consegue ver, por exemplo, sempre que você ativar o modo soneca, você pode desligar a luz do seu cômodo e várias outras funções aí, porque tem muitas opções aqui. Se eu for agora como gatilho, então, vou executar, executar dispositivo, rádio relógio. Também tem muitas opções. Você pode, por exemplo, fazer o seguinte. Todas as vezes que você apagar a luz do seu quarto, se você tiver uma lâmpada ou interruptor na tuia, automaticamente liga o rádio FM. Então, é bom, porque dá pra gente criar também situações usando o rádio relógio. Aqui na Alexa, ele vai aparecer apenas o controle aqui das luzes dele. Então, se eu procurar aqui no aplicativo, tem aqui, ó, luz do rádio relógio. Então, eu posso ligar. Tem aí o controle de brilho. Eu tenho aqui a intensidade do display, que seria esse aqui das horas. Então, tá aí, ó, no alto. E tem também aqui qual a cor da luz que eu vou colocar, né? Então, tem só aquelas cores padrão que eu posso fazer a alteração. Por comando de voz, eu só posso ligar e desligar essa luz principal. Quer ver? Ligar luz do rádio relógio. Se eu tentar dar algum comando de brilho ou de mudar cor, vocês vão ver que dá um erro. Mudar luz do rádio relógio para azul. Não sei como definir o luz do rádio relógio para esta configuração. E aqui no Google, ele só vai funcionar o controle da iluminação, mas, infelizmente, vocês vão ver que é mais limitado ainda. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, ligar e desligar. Não tem nenhuma opção aí para controle de brilho. Então, por exemplo, ligar luz do rádio relógio. Tudo bem? Ligando a luz rádio relógio. Pronto. Então, vocês viram que nos dois assistentes, ele é bem limitado, porque só consegue, basicamente, ligar e desligar a luz. E não tem controle nenhum nem da rádio FM e nem aí dos módulos de soneca ou de você acordar. Mas então, pessoal, o que eu achei desse produto? Primeiramente, é algo que a gente pensa que não existe mais, né? Porque se você tiver uma Alexa ou um Google Assistente, basicamente faz isso aqui tudo que ele faz também, né? Então, não tem tanto sentido. Mas, por exemplo, você vai colocar para uma pessoa que é mais simples e prefere usar, às vezes, aqui direto nos botões, pode ser legal. Já é uma luz aí de cabeceira, né? Pronta já. Então, já tem a iluminação toda. Mas eu confesso que, nos dias de hoje, eu não sei se é tão interessante um produto desse tipo, tá bom? Mas quem decide é você, né? Se vai querer ou não aí um produto como esse. Então é isso, pessoal. Se gostou, não esquece. Deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais. E tchau. E tchau.